Eu desisto Não existe essa esquerda que eu queria Um lugar de falar só pra minoria Que só quer tirar vantagem só pra si Só encontro gente burra e arrogante Sem piedade, incapaz de sentir solidariedade Que só quer nesse sistema se inserir Tantos velhos vão os motivos Somos cegos e cativos Dentro do capitalismo sem amor É por isso que eu preciso De um pouco de humanismo Não me deixe só afundar nesse rancor Vem, vem mendigo Que se o mundo é injusto e não nos dá abrigo Pelo menos de vez em quando comigo Seja injusto, mas injusto ao meu favor Vem que eu digo Que equilibrar a balança Eu não consigo Eu não quero Não desejo Eu não brigo Tira em torno ao meu umbigo Tira em torno ao meu umbigo A minha razão Tira em torno ao meu umbigo A minha razão Tira em torno E a minha razão Tira em torno ao meu umbigo Tira em torno ao meu umbigo Tira em torno ao meu umbigo Pelo menos de vez em dar o menos Umbigo Tira em torno ao meu presents